Oi pessoal, boa tarde. Então, tô passando aqui pra dar um reforço no vídeo da Val, tá? Eu ia gravar esse vídeo esses dias atrás, mas não deu porque eu tô bastante gripada, né? Porque coloquei um filtro aqui pra disfarçar, tá gente? Então, gente, vocês que estão no grupo da Val, né? Nós que estamos no grupo da Val Arteira, que gosta, né? Da Val, com certeza. Ela é uma artesã de mão cheia, uma pessoa de coração muito grande. Tenho o maior carinho por ela, admiração. Ela me ajudou desde o começo, né? Desde quando eu abri meu canal. Sempre me apoiou compartilhando meus vídeos, colocando o link do meu canal no canal dela. Eu quero pedir pra vocês que estão aqui no grupo da Val. Gente, vocês têm, acho que quase mais de 200 pessoas aqui, se eu não me engano. Não tenho certeza, né? Mas pensa, se cada um que tá vendo esse vídeo, cada um que tá aqui no grupo da Val, assistir um vídeo dela por dia, né? Ou apenas compartilhar nos grupos do WhatsApp. Então, pessoal, continuando. Se cada um que tá nesse grupo aqui, cada um ir lá no canal da Val, assistir um vídeo. Ou vai, se não tá com tempo de assistir, beleza. Vai lá, compartilha nos grupos do WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho quase 30 grupos no WhatsApp que eu participo. Né? Se cada um fizer um pouquinho desse, compartilhar lá no Facebook, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp. Tirar um tempinho, assistir o vídeo dela. Vai fazer com que o canal dela não seja esquecido, né? Não fique, não desapareça, né? Porque conforme você vai postando, sempre tá postando, o YouTube, ele sempre vai... Como é que fala? Gente, esqueci a palavra. Indicando, né? O seu canal pras outras pessoas. Então, você que tá aqui no grupo da Val Arteira, que gosta da Val, né? Que tem admiração por ela, assim como eu tenho, né? Que muitos aqui conhecem ela mais tempo que eu, né? Com certeza. Então, bora lá no canal da Val. Divulgar o canal da Val. Assistir os vídeos da Val. Tá? E dar uma força pra ela, porque ela está precisando. E, gente, é isso, ó. É que nem eu sempre falo. Sozinha, nós somos pétalas. Mas unidas, nós somos rosa. Né? Então, eu acredito na força, né? Que a gente unido, nós temos. Eu acredito que a Val vai passar por esse momento difícil da vida dela. Tudo vai dar certo, né? Nós estamos orando, torcendo pra ela. Né? Deus tá no controle de tudo. O homem pode dizer que não tem jeito. Que ela tem que parar e acabou. Mas a última palavra é de Deus, né? Porque a nossa vida tá nas mãos de Deus. Tá no controle. Deus tem o controle de tudo. Tá bom? E esse recado aqui é mais pros membros mesmo do grupo, né? E pras pessoas que conhecem a Val Arteira. Assim como eu. E que admira muito a Val. Né? Que tem um carinho muito grande por ela. Assim como eu tenho. Tá bom? Beijinhos pra você. Arte Lorena, as dois.